Esse é o DJ CK em, produzindo mais uma no mundo de Nárnia É o bizz Já querem me sentar, nananã Oh nananã, olha essa amiga Ta minha ex de maluco Já querem me sentar Segurou? Ta minha ex de maluco Já querem me sentar Transcrição e Legendas Pedro Negri